Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou testar truques fantásticos do Halloween que a gente achou aqui pela internet Os truques são muito tops, vamos descobrir se são reais ou fakes Se você quiser aparecer no próximo vídeo do canal, responde esse desafio nos comentários Deixe o like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com um amigo Outra maneira para aparecer no próximo vídeo também é nesse Instagram aqui Ir lá e me mandar vídeos na internet aleatório para me testar aqui no canal Que você aparece e as pessoas que acertaram o desafio do último vídeo foram essas pessoas aqui Hawk Gaming, Natália Fernanda, Amanda Moraes, Mano Vídeos FF e Kaique Souza Bora ver isso aqui, ele pegou a folha de papel, começou a enrolar a folha de papel né Fazendo um tubinho espiral como se fosse aquele doce puxa puxa Logo após começou a vedar com fita isolante, deixou todo o negócio preto Esse aqui tá parecendo, dobrou né, fez uma articulação, provavelmente é um dedo Vamos ver, parece uma pata de aranha, uma garra, ela encaixou no dedo E fez lá sua mãozona de aranha, que da hora, que top Bora ver se dá certo mesmo Bora ver aqui né, o que que a gente consegue fazer com esse papel Primeiro o cara fazia isso aqui, esse movimento de espiral e começava a girar o papel pro lado E fazia uma super unha Pegava um pedaço de fita isolante e vedava aqui até travar Depois de travando Aí a gente faz o seguinte galerinha do canal aqui A gente pega uma fita e vai enroscando no bagulho A gente vai enroscando aqui até deixar toda a unha preta E já volto quando tiver bem pretinha Aqui galera, esse aqui é o do dedo, esse dedo aqui né Agora vamos fazer o seguinte, achar uma posição aqui mais ou menos Aqui mais ou menos faz uma dobrada pra baixo Assim E aqui na metade dessa outra dobrada a gente faz mais uma Ficando assim A gente vai passando a fita isolante aqui agora na articulação que a gente acabou de criar Pra ela ficar mais grossinha, parecendo a articulação E também ficar na posição que a gente quer que ela fique meio virada pra frente Faz isso nas duas e em todas as unhas Pronto, os cinco dedos já tá prontos aqui Vamos encaixar agora pra ver como fica no final Dedinho Dedo segundo antes do dedinho Terceiro dedo de lá pra cá Indicador de coisas E dedão Bora ver agora Olha que top velho Parece realmente que é uma mão de verdade Amedrontante não é? E dá também pra pegar algumas coisas Tipo esse balão que eu consigo pegar, jogar Pegar de novo, jogar pra você Pegar no ar Fazer várias coisas top com essas unhas gigantes Opa Dá pra fazer massagem Ai que gato Olha o que o cara fez velho Um fantasma que desce pela corda E leva bebidas Que da hora Só que ele colocou automatizado E aí tem algum motorzinho que gira Faz o fantasma subir E lá do raluninho o fantasma né Ela colocou alguma coisa lá Bora ver o que ele faz mais Aí solta a corda e ele desce e assusta as pessoas Não tô vendo que o moleque não assustou muita coisa aqui não Mas bora testar Fazer um jeito melhorzinho Pra pôr na rua Pra ver o que as pessoas vão achar Já consegui uma malha branca Pra gente fazer o fantasmão Fantasma Fantasma E um arame pra seus braços Aí eu vou tentar desentortar esse arame Pra deixar ele bem reto Peraí, 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 peraí Qual é o seu braço aí? Ah o meu braço provavelmente é esse daqui Olha Ai, ai, ai Tá zoando? Aqui ó Agora eu vou fazer o que? Cortar aqui os braços aí do bicho Deixar o corpinho né E a gente ia botar a cabeça Uh, que top Agora tá ficando um olho É um olho não É um fantasma Aí a gente vai terminar aqui Vou fazer umas rebarba aqui embaixo também A gente vai rasgar tudo aqui pra ver Pra ficar não parecendo com um anjo Aqui está, a gente cortou demais a roupa Ficou um fantasminha curto Agora aqui tá a máscara que a gente comprou né Vamos encaixar aqui Vai ficar louco isso aqui, você acha? Bora colar com cola quente agora This is a lo in This is a lo in Cuidado que eu peguei os direitos autorais Minha fala Parece muito cor original aí Pronto galerinha Agora eu vou soltar ele aqui Bora ver o que que dá 3, 2, 1 e Lá vai Mô, louco, velho Deu certo Vamos ver o que essa menina vai fazer Pegou um balão roxo, encheu e prendeu na sua roupa com um grampeador Prendeu dois, caramba, ela virou um caixão de uva Colocou uma folha na cabeça e fez uma fantasia de uva pra usar no Halloween Que vergonha, né? Mas bora testar pra ver se funciona, vai ficar muito engraçado Mas antes disso, lembre de deixar o like no vídeo e bora lá testar Deixa o like Bora começar a se transformar em um ovo gigante Eu já tô achando que isso aqui vai ficar muito engraçado Bora começar a prender aqui, né? Até troquei de roupa os balões com grampeador na minha roupa Primeiro já foi, bora, colocando mais Os peitos de uns já estão prontos, vamos botar o peito aqui no meio Três peitos, a treta, isso que a gente chama de treta Ah, velho, é muito ruim, parece que você tá preso num negócio Sério? É, tá ficando da hora, parece uma uva A quinteta, bora pegar um rabalão, peraí Velho, eu não acredito que eu tive que me submeter a isso não, na moral mesmo Olha isso, velho Como isso aqui ficou ridículo, essa fantasia de uva Quem é que vai usar isso? Porém, o resultado é real e funciona Eu experimento Se você quiser, vai, mas eu não recomendo muito não Eu já tô com ódio, tô com vontade de estourar isso aqui tudo em mim Ah lá, pegou a melancia, descascou com um descascador fininho Começou a passar um corante vermelho, um sangue falso E fez um formato de cérebro, agora ele tá cortando os pedacinhos E a melancia acabou de virar um cérebro muito nojento, velho Que top, bora fazer pra ver se funciona e comer o cérebro Bora começar descascando a melancia, tirando essa casca mais grossa de cima aqui, ó Era bom comprar um descascador? Era, eu procurei pra comprar? Procurei Eu achei? Achei de grama? Não Não, achei Então a gente vai fazer no estilete aqui na mão, ó Uma hora sai Já volto quando tiver boa Pronto, olha só que da hora que ficou Deu um trabalhão, mas é o jeito, né? A gente tem que fazer assim Agora vamos pegar um corante vermelho Passar na ponta aqui um cotonete Pra ele ficar bem encharcado E vamos fazer o seguinte movimento na melancia A gente passa primeiro um aqui bem reto atravessando, olha Desse jeito Aí depois faz uns retos assim Aí a gente faz uns assim, ó Virando e fechando Pode fazer uns Fazendo curva pra cá Pode fazer vários formatos, entendeu? Pra cá também, olha Fazendo realmente o formato de um cérebro É a volta de quando terminar a gente ter feito tudo Agora a gente vai Olha só que da hora, tá ficando o cérebro Agora a gente vai fazendo cortes assim Olha com estilete Na parte vermelha que a gente acabou de pintar Até aparecer a parte vermelha da melancia É, não deu muito certo Aqui não apareceu, mas Aqui não corta, não até aparecer Por favor, por favor Agora tem uma coisa muito importante pra te falar O like, por favor deixa o like aqui embaixo Deixa muito like aqui, por favor Ele vai ajudar bastante a gente aqui O like é sensacional Deixou? Você é muito top Bora continuar aqui Tá vendo o que tá aparecendo? A gente vai fazendo os cortes assim mesmo Lá no formato, pra tirar uns pedaços E aparecendo um pedaço da melancia vermelha Já volto quando terminar Olha só como ficou nosso cérebro Que top, velho Eu gostei bastante Espero que você também tenha gostado E funciona Bora pro próximo Aí, o cara cozinhou os ovos Quebrou os ovos com A mão mesmo, acho Já apareceu quebrado, cozido Quebrou a casca Botou numa água com corante roxa Ou é azul, sei lá, preto Depois de um tempo Quando ele descasca O ovo fica parecendo um ovo de Halloween Todo cheio de Parecendo uma Raiz de Teia de aranha, tá ligado? Que massa Olha isso, o ovo é um teia de aranha Bora testar se funciona Aqui está com os ovos cozidos Vem cá ver Que a gente vai agora começar a quebrar eles Igual o cara fez no vídeo Deixar todo rachado Com vários cliques, tá ligado? E vou colocar aqui nesse balde com água Vou quebrar todos e já volto Agora vamos precisar de um corante roxo Vou colorir a água agora de roxo Vou deixar bem escuro mesmo Pra passar toda a culpa os ovos Pronto, vou deixar um tempinho aí Daqui a pouco a gente volta Daqui a algumas horas Pra ver como é que ficou Olha só, depois que eu tirei da água Como é que ficou Já ficou da hora que o ovo já ficou roxo Agora bora tirar a casca Vem cá ver Pra ver se ficou alguma coisa legal aqui Por que a sonata vermelha? Porque a gente fez outra experimentalidade Tinta vermelha Não sei se vocês aí assistiram Mas pode assistir daqui a pouquinho Olha isso, velho Acho que vai dar certo, velho Caraca, velho Parece o ovo de algum bicho Olha louco, olha isso Peraí que eu vou descascar os outros Olha só que da hora, velho Muito bom mesmo Então bora pro próximo Funciona Bora ver o que o Iberê vai fazer aqui Ele pegou algumas coisas ali, né Nescau Milho Milho não Xarope de milho Ou mel Corante azul, vermelho Começou a misturar, né O corante Com o mel Vermelho Colocou um pouquinho de nescau E colocou corante azul E do nada fez um sangue falso Muito real E parecido com de verdade Que da hora Bora testar pra ver se funciona Bora testar isso aqui Comprei um melzão Lá ele usava xarope de glucose de milho Tá fechado Aí, velho Achei uma coisa que danifica Pai Hum Tô com a minha boca Mas eu não arrepio assim Levar o meu mel vai acabar Quando o mel é bom A abelha sempre volta É, né Vai ser mais ruim Mas ela lamentou o negócio aqui Vou ter que abrir um buraco bem grande Essa tesoura tá suja Você percebeu isso? Eita, louco Agora sim, ó lá, ó Ai, que gato Uou Até isso E pobre Beleza Agora vamos colocar o corante vermelho Vamos arrumar uma coisa pra gente mexer já já Mas antes vamos colocar o corante vermelho Tem que abrir o corante vermelho Vou pegar uma coisa que eu possa abrir E que também já sirva para mexer Aqui, a gente vai usar esse palito Para fazer um buracão E para mexer Bora adicionar o corante Ih, acho que esse corante é muito fraco Não tá aparecendo sangue, não O sangue do Halloween é assim, por acaso? Eita, aqui não tá dando certo não, velho Vou tacar tudo dentro Esse é o corante do fraco Sabe, ligado? Aquele baratinho que é ralo Se você fosse o corante, eu ia ver esse Fraco ou ralo? Baratinho Isso aqui parece sangue? Se for sangue de... Vamos botar o corante azul pra ver, né? Bota azul pra ver também No vídeo o cara botava azul Bota todo esse bagulho de vermelho pra ficar mais... Deixa eu ver, calma aí Ih, agora o sangue ficou roxo Agora não vai ser mais um sangue Roxo? Mas o sangue não tá tão... Coloquei muito azul Bota mais vermelho, tá igual Droga, o azul tem muita cor... Pigmentação Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É que não, tá aparecendo Então se for sangue de barata Tá aparecendo, velho Tá feito Esse copo tem clonacáutico Lembrando que o sangue não pode alimentar Porque esse copo aqui não tá muito limpo Mas já aprendemos Bora botar mais vermelho Agora sim, velho Agora é um de verdade Enquanto aqui deixa eu cortar seu braço Pra ver se parece o sangue de verdade Paga mais? Pago Agora esse aqui tá aparecendo uma coisinha Chamada sangue Vou pegar um corante preto se eu tiver aqui Prontinho, bora testar aqui pra ver, olha Eita, velho, olha isso Parece realmente um corte Vou fazer um cortizão aqui, ó Plá Olha isso, velho Parece muito sangue real De verdade Com isso aqui perto pra você ver E o truque é real E realmente funciona Aí, o cara pegou uma cartolina Desenhou uma cara de bicho feio Parecendo ele Pegou o spray vermelho Passou, pintou a parede dos outros Eu acho Aí ele encostou na sombra Deixou a sombra dele batendo Com a máscara E olha só que da hora Ficou uma sombra Com a parte vermelha Hum, depois ele limpou aqui, hein Bora, bora, bora fazer o desenho aqui, ó Da cartolina Esse aqui é o do bicho do ião, tá ligado? A gente pega a cartolina Faz o desenho É, gastura? Não, dá pra melhorar, né? Vou melhorar no corte Vamos pegar uma tesoura E cortar isso daqui Olha lá o cara tá fazendo Pegou uma abóbora zona Em formato de abóbora do Halloween E colocou dentro da abóbora Um bastão de fumaça E olha que top ele tira na foto lá Conseguiu fazer uma abóbora Que solta a fumaça, velho Que doideira Isso aqui ficou muito top A gente vai testar também E bora lá Pronto, aqui estamos Abóbora, eu criei uma maior Não achei, mas vai dar certo também Agora vamos fazer aqui o desenho Do bichão lá Da cara da abóbora É ouro? É Aquele feio Ouro é triangular? É, né? Mas triangular de lado? Não sei, vou tentar mexer aqui Peraí, agora vou fazer o corte aqui Com o negócio E volto quando já tiver pronto Essa parte Já fiz o desenho aqui Ficou bem da hora Agora a gente já começou A cortar aquele olho Vamos cortar esse daqui Agora estou usando uma lâmina De bisturi E depois eu vou passar um estilete Aí por aí vai A gente está dando um trabalhinho Mas a hora vai sair Vai ficar da hora E já volto quando já tiver terminado Olha só que da hora Está ficando isso aqui, velho Vou melhorar um pouquinho ainda Mas bora para o próximo passo Que vai ser usar Esse bastão de fumaça aqui Só que ele não cabe aqui dentro É muito grande Então a gente vai cortar ele Até a parte que é útil, né? Que é a parte da fumaça É pequenininha Aí dá para a gente desmontar ele Pegando só no centro Acabei arrancando o pavio junto Parabéns, parabéns Pronto Ficou desse tamanho aqui Agora a gente consegue colocar lá dentro Bem encaixado E vamos acender Para ver se funciona Bora lá na área externa Testar isso aqui Pronto Bora acender aqui agora Para a gente ver como funciona Lá vai, hein? Bora testar Olha só que da hora, velho Os olhos do negócio O louco, velho Que top Grava, dá um zoom na cara dela Velho, isso aqui está muito top Então eu te peço, por favor Para tudo que você está fazendo Para até de assistir esse vídeo Pausa E vai aqui embaixo E deixa o like Que você vai ajudar a gente a produzir mais vídeos Você não tem ideia do quanto o like ajuda Então por favor Para um minutinho da sua vida Para deixar o like aqui Um segundinho E olha isso, velho Isso aqui está muito incrível Ô louco Parece que ela está até um bicho E está rostando para a gente Se quiser aparecer no próximo vídeo Lá nesse Instagram aqui Tem um monte de vídeos lá Para eu reagir aqui Se você aparece Também você pode responder Esse desafio nos comentários Deixar o like aqui embaixo E compartilhar esse vídeo com um amigo Valeu, é nóis